Conheça agora a trajetória política do presidente eleito na Rússia, Vladimir Putin. O presidente russo é um advogado. Foi agente da Direção de Inteligência Exterior do Comitê de Segurança do Estado, KGB, na antiga União Soviética, onde trabalhou por 15 anos. Também foi chefe do Serviço Federal de Segurança, FSB. Em 1999, Putin foi nomeado primeiro-ministro do governo de Boris Yeltsin e, em dezembro do mesmo ano, assumiu a chefia de Estado e das Forças Armadas da Rússia, após a renúncia de Yeltsin. No ano seguinte, assumiu o poder e, quatro anos mais tarde, se reelegeu como presidente do país. Desde 2008, exerce o papel de primeiro-ministro. Nessa última disputa eleitoral, Putin propôs criar um modelo democrático de país, modernizar a economia e conceder mais autonomia às autoridades locais.